E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, nós estamos aqui com uma nova atualização da Jedi Cristal pra versões novas. Mas sim, galera, já não vai abaixando que eu vou explicar o que tem de novo, como é que mudou, e muito mais coisas importantes no vídeo. Então, confira o vídeo inteiro. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, vou escrever e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Mas confira o vídeo inteiro, senão você vai se arrepender. Eu vou ficar reclamando nos comentários e eu nem vou responder, tá, galera? Porque eu explico as coisas no vídeo e tem muita gente que reclama nos comentários. Pô, PG, mas não tem isso, mas não tem aquilo, mas eu expliquei no vídeo. Mas não sei, não assistiu, aí não adianta nem reclamar. Tá, primeira coisa, galera, PG é a Jedi Cristal? Sim, é a Jedi Cristal. É um gringo que ele modificou a Jedi 5.2 da Ming lá, para uma versão da Cristal, que adicionou com os novos itens, sim, tem novos. Assim, não tem a Cristal inteira aqui, não tem nem os modos do Craser, coisa do tipo aqui e tal. Ela tem, basicamente, o que a Jedi 5.2 tem, e tal, na questão, vou mostrar pra vocês e tal. Mas ela tem modos novos, sim, e tal. Mas o total são apenas três modos novos. Isso daí pode ser pouco pra muitos, é bastante pra outros, vai depender da sua opinião. Pô, PG, mas tá falando que é Cristal, mas cadê os outros modos da Cristal? Pô, galera, ele falou que é Cristal, então é Cristal. Ele é o dono, então ele que modifica agora, então fica na mão deles. Se ele falar que é Cristal, tiver um modo novo, ele vai ser Cristal. Eu acho que futuramente ele vai adicionar mais coisas, mas ainda assim é uma beta ainda do que ele vai vir e tal. Outra coisa importante, essa daqui já é 5.2 em cima da Cristal, sim. O que você pode ver é que tem um bug no Rikudou do Naruto, quando você dizer que ele, ele some no seu inventário e ainda continua, pra você ver. Então, isso daí é o teste que eu fiz pra saber. Tá, PG, o que ele tem de novo aqui? Vou mostrar um pouco do que tem de novo aqui. São basicamente três Rikudou novos e tal. Sim, eu acho que ele pretende adicionar mais coisas e tal. Mas não é uma coisa fácil de se fazer, então, enfim, vai demorar. Outra coisa, a hotbar dele é essa azulzinha aqui, ó, diferente, bem bonita e tal. Azul e tal. Então vai ter aqui o nível, vai ter o negócio de spinner, vai ter o TP. Não se está tudo funcionando, porque querendo ou não, aqui ó, não tem os TP e tal. Mas o resto aqui tá normal, galera, o resto tá normal. Aí, tá, o que nós tem de novo? Vocês vão ter aqui de novo, pra vocês fazerem o modo Rikudou, junto com o modo Rinnegan Supremo, que é esse modo aqui, ó. Rikudou mais Rinnegan Supremo do Naruto, bem legal também. Vamos ter também o modo Rikudou da Jubi, sendo um modo muito lindo, que tem um Rinne Sharingan na testa, um Rinnegan roxo e um Rinnegan dourado do outro lado. Então vai ser os modos. E também terá o Rikudou maligno, que é essa versão maligna do Naruto aqui. Então, vamos ficar com o Rikudou da Jubi, porque é o que eu mais gosto e tal. Mas tá, o que além disso vai ter aqui, galera? Além disso, vai ter um monte de modos novos. Um monte de mobs mesmo, um monte de mobs. Vem aqui. A Jedi tem tanto mob como essa daqui. Tá, vai ter aqui, 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 aqui e aqui. Talvez esse daqui também seja mob, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Vamos testar aqui, ó. Vai ter bastante mob novo, ó. Que tal? Olha os mobs que vão ter aqui. Quase que eu abri meu navegador sem querer. Vai ter o Borutinho em 3D. Vai ter também o Boruto com um Boruto chique, né? No corpo dele. Vai ter também o nosso querido Sapão aqui, ó. Ah, Sapão roda. Topzera. Também vai ter aqui o Jiraiya com o modo ser lindo sapo. Vamos também ter aqui a cobra da Orochimaru. Aí vai ter aqui, além da cobra da Orochimaru, vai ter também a Tsunade. A paixão de 90% dos fãs de Naruto. Também vamos ter aqui, além disso, a Orochimaru. Que é uma bicha feia que até hoje eu não sei se é homem ou mulher, velho. Deixa aí nos comentários. Orochimaru é homem ou mulher? Deixa aí nos comentários, tá? Também vamos ter aqui, galera. O Narutinho clássico do Shippuden. Bem legal o estilo do Naruto. Não são mobs novos que vão ter, que são exclusivos dessas addons. Então, além de modos exclusivos, vai também ter mobs novos e exclusivos e tal. Basicamente, vamos ter aqui... Deixa eu pegar aqui os outros itens. Aí vai ter aqui, além disso, vai ter aqui, ó... O Naruto Rikudou também vai ter aqui, pra vocês colocarem. Também vai ter, além do Naruto Rikudou aqui, vai ter o Madara modo Juby aqui, ó. O Madara Juby aqui é um bonitão, estilosão. Temos também, além do Madara assarada, a paixão dos fãs de Boruto. Que eu não sou fã de Boruto. A paixão dos fãs de Boruto. Tem a mesinha básica aqui, banco de trabalho. Tem também a lesma da Tsunade, também vai ter aqui. Aí também temos aqui o Sasuke versão. O Sasuke tá bem bonitinho. O Sasuke versão é... Versão com o Rinnegan Supremo, né? Bem legal. O Sasuke Uchi, ó. Sasuke Uchi, ó. Tem o Madara. Madara Uchi, olha. Ficou lindo o Madara com o pôr do sol. Muito foda o Madara, véi. Além do Madara, também vamos ter aqui o Naruto Moto, ser lindo do sapo. Bem legal também. Como você pode ver, tem a maioria de mobs aqui e tal. No geral, tá aqui pra vocês enfrentarem. A maioria deles são bosses. Então, vamos dropar itens exclusivos dele. E muito mais. Deixa eu testar aqui o resto. O que tem aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Além do Naruto, também vai ter aqui... Isso daqui tá bugado, que é o menu. O negócio de invocação também vai ter. E o resto... É assim, galera. Basicamente igual a Jedi 5.2. Não vai ter tanta mudança assim no geral. E tal. Você vai ter, tipo assim, a tornação de novos mobs. E também modos exclusivos, que vai ser isso. E tal. Ah, PJ. Então, assim, vai ter o mesmo sistema. Ah, se eu quiser pegar um abiju. Tem o negócio da Tentem. Vai ser basicamente isso. Deixa eu pegar aqui a Tentem. Mas eu acho que é basicamente isso daqui. Não tem muito o que falar, não. É basicamente isso daqui. Deixa eu pegar aqui a Tentem. Ó. A Tentem tá bugada. Não sei por que, mas a Tentem... Essa Tentem... Essa Tentem tá bugada. Não sei por que a Tentem tá bugada. Realmente. Eu não sei por que, mas a Tentem não tá pegando. E não se está spawnando biju ao longo do mapa. Porque normalmente era a Tentem que spawnava. Mas tudo bem. Talvez seja... Spawnar biju. Porque que nem tá spawnando mobs exclusivos. Que nem esse carinha aqui, ó. Esse cara não tinha ser armado. Não tem na 5.2. Mas nessa addon tem. Só que o problema é que ele não vem de nada. Não tem uma armada. Assim, ó. No geral, galera. Addon é uma mistura da cristal com a 5.2. Assim, na questão do craft, tem um grande problema, galera. Que... Assim, eu não gostei muito desse problema. Que assim, galera. Vocês vão ver aqui, ó. Você vai fazer um banco de trabalho normal. Você vai craftar. Eu vi que a maioria dos craft da addon está bugado. E assim... Pô. Acho que... Entendeu? O criador vai arrumar. Com certeza ele vai. Mas assim... Querendo ou não sobreviver, isso já é um problema pra quem for jogar. E você abre aqui. Pô. Banco de trabalho normal. Aí você pega aqui, ó. Pô. Tem Singam. Tem o olho, mas não tem o manto. Cadê os bariões? Não tem os bariões. Cadê os MK1? Não tem MK1. Então tá faltando um monte de craft de modo. Olha isso. Um tanto de craft de modo. Tá faltando um monte de craft diferente. Assim... No geral, tem bastante coisa pra você craftar? Tem. Mas tem muita coisa. Que nem... Ó. Tem o Suzano, mas não tem Mangekyou. Cadê os Mangekyou? Ah. Tem o Biakugan. Biakugan. Vai ter... Tem o Singam. Fechou. Não tem mais. As asas de papel aqui. Não falta muita coisa mesmo. Que nem a Kurama. 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 Você consegue fazer. Ó. O manto normal. Depois o manto de sangue. O manto de ossos. Aí cadê o MK1 da Kurama? Aí meu... Suzano. Cadê a Kurama? Não tem aqui o Kurama. Não tem MK1. Aí tem aqui o MK2 da Kurama. Que ele consegue fazer. Com 3 MK1 e 1 motocenino do sapos. Bem legal. Ele fez... Ah, entendi. Ele fez o craft dele, galera. Esse daqui. Ele pegou... Manteve alguns craft e alguns outros craft ele modificou da maneira dele. Deixa eu ver aqui. Que nem o... Outros craft está faltando. Então assim. Que nem o motocenino do sapos da... Da... Ming. Ele não é assim. Ele só é um MK1 e volta chakra. Tipo assim. É diferente isso daqui. Entendeu? É bem diferenciado. Mas assim, galera. No geral. Essa daqui é a versão da Jedi 5.2. Igual eu disse. Tem o resto que tem... Pô. PG. Vai ter bastante coisa. Tem bastante coisa. Dá pra você jogar. Pô. Legal. Não dá pra fazer um guerra por causa dos craft. Mas o resto dá pra você jogar tranquilamente. Dá pra você jogar com os amigos. Fazer modos aqui exclusivos. Dá pra você fazer uma jogabilidade diferenciada. Igual eu tipo... Pô. Aqui tá tudo, ó. Os Hiningans. Vai ter o Hiningan azul. O Hiningan dourado aqui. O Hiningan supremo e tal. O Hiningan sharingan. Vai ter aqui os Susanos e tudo mais. Vamos dizer, da maioria dos personagens da obra de Naruto e tal. Então assim, tem muito conteúdo. Assim, o que muda igual a disso? Muda o Hikudou. Vai ter o Hikudou agora com o Hiningan supremo. O Hikudou da Jube. E o Hikudou maligno. Mas por enquanto é só isso, galera. Eu não sei quando vai vir novas coisas. A PG tá pegando pra um ponto 21.44. Tá pegando um ponto 21.40. 41, 42, 43. E até a mesma 44 que é a mais recente. Pô. Karma tá pegando. Tá tudo pegando normalmente. Mas galera. Ainda é o mesmo sistema. Entendeu? O que que é o mesmo sistema? As armas tá aqui. Mas assim, o que que eu quero dizer com o mesmo sistema? Que vai vir aqui, ó. Quando você tirar o modo, ó. Que nem tirar o modo. Vai vir pro inventário. Ele vai dar um give no inventário. Ah, PG, então vai ter aquele bug. Vai, ó. Que nem eu joguei uma Kurama ali. Pode ver que eu joguei uma Kurama ali. Como eu joguei uma Kurama? Entendeu? Eu vou fazer o meu inventário ficar cheio de Kurama. Tá, galera? Deixa eu só, só. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pá. Pode ver. Joguei uma Kurama ali, ó. E aí vai equipa de novo. Aí joga a Kurama. Equipa de novo. Fica nesse ciclo. Entendeu? Aí eu vou conseguir ter o inventário praticamente cheio de modos diferenciais. Ó isso. Então tem aqueles bugs de modo infinito. Tem também o bugzinho aqui de... O bug de modo infinito. E também vai ter o bug aqui. Cadê? 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 Deixa eu jogar fora isso aqui. E também vai ter os outros bugs. Então, tipo assim, nem tudo tá craftável. A maioria dos itens já tem que não tá pegando. Então, tipo assim, muita coisa que não dá pra fazer. Ah, dá pra jogar o injetor. Dá pra fazer uns videozinhos usando o criativo. Dá. Dá tranquilo pra jogar se você tiver o criativo. Mas não sobreviver, isso aí já é outra coisa que não vai enrolar, galera. Em si. Assim, eu espero realmente que vocês tenham gostado aí da Adam e tal. Download pra quem quiser baixar e instalar. Vai estar na descrição do vídeo e tal. Então, essa é a Cristal 20.0, né? 20, né? Mas eu ainda acho que o criador ainda vai adicionar muita coisa mesmo. Pra atualizar pras versões recentes. Isso quer dizer que alguém tá realmente, finalmente mexendo na Cristal. Que é uma coisa que eu não esperava que isso acontecesse. De verdade, galera. Espero que tenham curtido e não esqueça de deixar o like. Inscrever no canal se for inscrito. E compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, fui! E até a próxima!